olá olá galerinha aqui um vídeo especial para minha parceira adriana da alba viagens ela especialista em turismo adora ao vinho do mundo inteiro gosta muito de saber sobre uvas sobre vinhos rótulos produção lugares se você gosta de vinho segue alba viagens se você mora no lugar que tem vinho país que tem vinho alguma especialidade sobre vinho quer conversar com ela quer fazer uma live para mostrar qual tipo de vinho tem na sua cidade ou no seu país entre contato com alba viagens ok adriana esse especial para você ok e para os seguidores aqui temos um estuam um estuam vinho fresquinho nós aqui na áustria setembro já época de colheita de uva mas antes de preparar o vinho tem o famoso estuam que é a uva originalmente puríssima ela é fermentada aqui dentro não tem o porcentagem de álcool porque aqui na garrafa normalmente de plástico entre 4 e 11 graus depende a garrafa é uma garrafa pet eles vendem as garrafas pet tem também garrafa de vidros até de 2 litros mas no supermercado normalmente se compra os tuam quando se compra agora que eu abri vai ter um pouco de um barulhinho tipo de de uma uma coisa de soda né gasosa se fala né mas isso é a fermentação original das uvas ok então vou provar aqui com vocês vocês têm uma ideia ó e a delícia pura e os tu cada vez que eu colocar a garrafa na geladeira já que abri vai aumentar a fermentação então talvez agora tenha entre 3 e 4 por cento de álcool depois de um dia 5 a 7 depois 7 a 8 vai chegar até 11 ou 12 graus de álcool dessa uva maravilhosa tem em branco e também tinto então os tuam e tem um pouco de gás que é natural eles não colocam água com gás dentro é um gosto bem docinho dá para sentir mesmo a uva não sou sommelier me desculpa somente vocês têm uma ideia parece um suquinho de uva com um pouquinho de álcool dentro mas depois de alguns dias essa parte aqui é essa parte aqui claro que daqui a pouco vai embora essa parte aqui vira totalmente algo com mais álcool só tem uma vez por um ano justamente antes que tem as coletas coleta das uvas então essa aqui é algo especial que tem na áustria inteira se somente na capital em viena onde temos maravilhosas uvas e na parte fora que agora como você sabe eu estou fazendo um curso fora de viena e é isso está então isso aqui eu comprei lá na parte do estado burmland cidade de esenstado é muito bom gente espero que vocês gostaram espero que vocês um dia venham para cá em setembro para gente provar junto antes não tem estou depois não tem mais estou é algo mesmo que não se guarda para várias semanas ou meses ok tá certo fica aí a dica de viena com a dica de vinhos saúde adriana tchau tchau e aí tchau e aí Tchau.